O que precisa acontecer para ter um diálogo eficiente? Um primeiro passo, já falei aqui, que é um passo fundamental que vocês acabam negligenciando. Ah, Jorge, não consigo, não quero, não vou fazer. Bom, aí é problema de vocês. Isso pode dificultar não ter uma percepção do que de fato é a castidade no casamento. Pode dificultar o diálogo? Pode e vai. Ah, mas nós não queremos dar esse passo. Bom, aí é vontade de cada um, eu não posso obrigar vocês a nada. Eu estou dizendo que este é um passo importante. Além disso, na forma do diálogo precisam haver algumas coisas. E esse aqui que eu queria explicar para vocês, prestem atenção. Quando eu falo sobre diálogo, as pessoas acham que eu estou falando assim, que todo dia tem que conversar sobre coisas profundas e substanciais da vida, né? Preciso conversar sobre coisas profundas e substanciais, ou seja, tem que ter um sentido na vida. Vamos conversar sobre o amor, vamos conversar sobre filhos, vamos conversar sobre o futuro. Não, não, não. Estou entendendo errado. Muito errado. É assim, o namoro é tempo de conversar para se conhecer. Aí sim, o namoro é um tempo de conversar sobre filhos, é um tempo de conversar sobre religião, é um tempo de conversar sobre política, é um tempo de conversar pouco sobre política, viu? Quase nada, se possível. É um tempo de conversar sobre querer ou não viver a castidade, é um tempo de conversar sobre problemas no passado, problemas com a família, desejos para o futuro. Tudo isso a gente conversa no namoro. E no noivado? No noivado é um tempo de lapidar essas conversas, de conversar novamente, mas assim, trilhando propósitos. E no casamento? Meus caras, prestem atenção que eu vou falar isso aqui, precisa ecoar na cabecinha de vocês. O diálogo no casamento, ele raras vezes pode ser um diálogo sério sobre coisas substanciais. Jorge, mas como que eu faço? Meu casamento está em frangalhos. Eu sei. Por quê? Porque quando vocês deveriam ter tido diálogo no namoro, e deveriam ter tido diálogo no noivado, vocês não tiveram. Aí chega agora no casamento, a coisa já desandou. A coisa já desandou. Aquela mesma expressão que eu escuto, sabe quando você escuta assim, falando sobre filhos, e as pessoas falam assim, é, você está achando que está difícil agora enquanto elas estão crianças? Espera quando crescer, você vai ver o tanto que os seus filhos vão dar trabalho. Presta atenção. Essa pessoa que fala um negócio desse, ela não entendeu nada da vida. Ela não entendeu absolutamente nada. Presta atenção. Elas vão dar trabalho quando elas ficarem adultas, se você não se dedicar de fato concreto enquanto elas são crianças. É a mesma coisa assim, ah, casamento, você fica falando que é bom, mas casamento é uma verdadeira tragédia. Casamento é difícil demais, casamento é complicado demais. Prestem atenção. Casamento é complicado demais se você negligencia o namoro e negligencia o noivado. É óbvio que o seu casamento vai ser difícil, pelo amor de Deus. Está entendendo ou não? Isso aqui é muito óbvio. Isso aqui é muito óbvio. Se você não teve diálogo no namoro e não teve diálogo no noivado, eficientes, é claro que você vai ter que ter agora no casamento. Deveria ter? Não. O casamento deve ser permeado 95% de diálogos leves, soltos, sem grandes importâncias. É falar de meme, é falar dos outros, é fazer fofoca, é falar de putaria. Sabe assim? Putaria entre vocês dois, obviamente, é isso que eu estou falando. Sabe assim? Falar de coisas risíveis, de coisas pouco pesadas. Pouco pesadas, é claro. Um dia ou outro você vai comentar um pouco como é que estão os filhos, né? Ah, e aí? Educação dos filhos, como é que está? Ah, está assim, assim, beleza. Vai gastar 5% do tempo. E o resto do tempo? O resto do tempo vocês vão falar de filme. Vocês vão falar de, sei lá, de fofoca. Vai falar, ah, você viu que o fulano casou? Caramba, é mesmo que casou, né? Que bom. Não, a gente tem que mandar um presente para a Cicando. Ah, que legal, não sei o quê. Nossa, olha esse meme aqui, que legal. E mostra o meme para a tua esposa. Ela dá uma risada, finge que gostou, porque a mulher não gosta de meme mesmo. Brincadeira. Mas, enfim, diálogo no casamento tem que ser algo leve. Ele deveria ser algo leve.